Salve rapaziada, começando aqui mais um vídeo, hoje uma atualização pra vocês sobre a NodePay, tá bom? Aquele aplicativo mais ou menos similar ali com o Grass, mesmo modelinho de farm E hoje eles colocaram aqui no Discord que a feature, a ferramenta de você trocar o e-mail, ela tá funcionando Então muita gente, a partir daquele meu vídeo que eu lancei recentemente da NodePay Me disse assim, pô Coleta, coloquei o endereço de e-mail errado, cara, não tem como mudar e tal Ou então, pô Coleta, mas só dá pra configurar o e-mail, a carteira através do PC e tal Surgiram muitas dúvidas, né? Então hoje eles arrumaram essa questão de você poder trocar o e-mail antes de fazer a verificação Então, ah, coloquei o endereço errado, não sei o que, você consegue mudar o e-mail agora A outra pergunta que surgiu muito no último vídeo, que era justamente, pô Coleta, eu não tô conseguindo fazer pelo celular Pessoal, ainda não dá, tá? É só pelo computador que você consegue verificar o e-mail e conectar a carteira Aqui eles até colocaram que, ó, nesse momento só tá funcionando no desktop, né? No computador E que em breve vai ser possível de fazer essa configuração pelo celular, beleza, pessoal? Então, vamos lá, temos aí 475 mil carteiras conectadas e 970 mil medalhas de a prova de humanidade Que eu já passei pra vocês naquele outro vídeo, se você ainda não viu, veja, tá? Porque são duas tarefinhas, duas ou três que você precisa fazer, não é opcional Assim como no Grass, quem não conectou a wallet no tempo hábil, né? Que eles deram ali um mês, se eu não tô enganado Pra você conectar a carteira, pra você conectar o e-mail Assim como a NudePay tá fazendo, né? E o Grass deu ali um tempo Quem não fez, mesmo que você tenha farmado, cara, desde o começo Você não pôde clamar o airdrop, ok? Então, prestem atenção, façam isso Agora essa feature tá funcionando Você consegue, então, trocar o e-mail quem tava preso nessa etapa E você vai entrar por aqui, pessoal Ó, você vai vir aqui em dashboard pra você trocar o e-mail, tá? Tô aqui ajudando quem ficou travado nessa etapa Você vai vir aqui no dashboard O site às vezes dá uma travada, né? Muita gente acessando Mas você vem aqui, clica no teu perfil aqui no cantinho E aí, se não estiver verificado Vai ter aqui a opção de você trocar o e-mail, tá? Então, beleza, feito isso, né? Ah, troquei aqui o e-mail Coloquei o e-mail correto Já verifiquei com o código que chega no e-mail Beleza, agora você vai ter que vir aqui em earnings E você vai conectar a tua wallet aqui Mais um BO que deu no Grass Vou falar pra vocês agora Algumas pessoas configuraram a carteira, né? Conseguiram configurar, beleza Só que colocaram uma carteira Que, porra, que... Depois não lembrou a senha Não lembrou a seed phrase, etc e tal Meus amigos, ó Configurada uma vez Não tem como mudar, tá bom? Tanto o e-mail quanto a carteira Então, você vai lá configurar o teu e-mail Você vai conectar a tua wallet E aí você não consegue mudar E vai ser justamente essa wallet Que você vai clamar o airdrop Então, certifique de configurar uma carteira Que você vai ter acesso na hora do airdrop Muitas pessoas aí, sei lá, cara Colocaram um Burn Wallet Uma parada dessa E depois esqueceu a carteira que colocou Enfim, né? Então, fiquem cientes disso Pra não acontecer o mesmo erro Que aconteceu lá no Grass, tá? O que mais que temos aqui? Então, aquilo que eu já tinha falado pra vocês, né, pessoal? As medalhinhas ali de prova de humanidade Não é opcional É obrigatório Então, você tem que vir aqui no Medal in Boost E pegar essa medalha aqui, ó Proof of Humanhood, tá? Você vai ter que conectar aí o teu Twitter Discord, etc e tal Pra dar uma identidade aqui pro teu perfil da NodePay É justamente isso Então, isso aqui é obrigatório Não é opcional Tem um aqui que é opcional, pessoal Que é esse aqui, ó Heron Browser Support Eu tô fazendo esse, né? Que é o do browser aqui É como se fosse um Brave, não? Um browser Um navegador descentralizado Aqui, parceria aqui da NodePay E aí, basta que você deixe ligado aí Utilizando durante 14 dias Que você vai conseguir um boost de 1.3x, né? Segundo eles, ainda dá tempo Então, provavelmente Esse airdrop vai acontecer no finalzinho do mês, né? Eles já deram ali o easter egg, né? As dicas de que vai acontecer em novembro Então, até lá, você ainda tem tempo de fazer isso A gente vê agora que a NodePay explodiu Depois do sucesso do Grass Então, quem começou lá no início com a gente A gente configurou a conta A gente teve que esperar 3 semanas Até começar o farm do NodePay Então, nós entramos no momento zero Quem começou lá, tá safe Deve receber alguma coisa minimamente relevante Agora, você que tá conhecendo agora Cara, eu não esperaria Na verdade, nada, né? O que é lucro aí Pra quem tá entrando neste momento Beleza, pessoal? Então, é um vídeo objetivo aqui Só pra ajudar esse pessoal que tava travado Aqui na configuração do e-mail e carteira De novo, até esse momento Apenas pelo desktop No futuro, você vai conseguir configurar pelo celular Mas você já tem, né? A chance aí de fazer pelo PC, né, pessoal? Porra, pelo amor de Deus Agiliza isso aí, já deixa bonitinho Vamos que vamos É nóis Deixa o like Se inscreve no canal Tem o link aí do curso Zero Avançado Membros aí também na descrição Tamo junto É nóis Valeu, falou e fui